Olá pessoal, vamos mais uma vez relembrar eixos temáticos das ciências humanas e suas tecnologias. Hoje a dica é geografia humana, as alterações da pirâmide etária brasileira, atentos principalmente para a redução da taxa de natalidade, o aumento do número e o aumento da longevidade. Essas transformações determinam efeitos econômicos, políticos e sociais. Atenção para a reforma da Previdência e seus efeitos na economia, na política e na sociedade. Boa prova!